Galera, olha que delícia que eu encontrei aqui no Sinaleiro, morango. Amo comer morango e minhas crianças também adoram, então sempre que eu vejo no Sinaleiro eu compro. Mas ó, hoje a gente tá aqui num dia de chuva, então eu vou mostrar pra vocês que a vida do vendedor ambulante no Sinaleiro, ela não é nada fácil quando tá chovendo. As pessoas não abrem o vidro e obviamente fica mais difícil pra vender, ninguém quer se molhar, molhar o carro. E ó, aqui ó, você tá vendo esse monte de caixinha de morango que tem aqui? Eu consegui um personagem pra falar comigo ali, ó, o Elton. Sabe por que ele não quer conversar comigo? Porque justamente se tá chovendo e ele não consegue vender tudo isso que ele tem aqui, ó, olha o prejuízo que ele vai levar pra casa aqui, ó. Porque os morangos já estão muito maduros e amanhã ele não vai conseguir vender esse morango. Então ó, ele tá lá correndo pra vender os morangos dele. E vou tentar falar com ele, vamos ver. Ó, o Elton não quer perder tempo, então a gente vai pegar ele aqui, ó, um minuto de Sinaleiro. E daí, Elton, é fácil vender ou não é? Não é fácil, com chuva fica mais difícil ainda, mas dá pra correr atrás, dá pra ganhar o pão de cada dia honestamente. E acreditar, né, trabalhar com produto bom, sempre dar o melhor pro cliente, que ele volta. E faz quanto tempo você trabalha com isso aqui? Já tá indo pra oito meses. Oito meses é aproximadamente desde junho, mais ou menos, desse ano. O que você fazia antes? Antes eu sempre fui autônomo, mas eu tava fazendo uma viagem pelo Brasil. E aí, desde novembro do ano passado, eu voltei em maio e resolvi trabalhar pra mim mesmo. Aí ia tentar com o Uber, não deu certo, comecei nas frutas e gostei, estamos aí. Tá valendo a pena? Tá valendo a pena. E eu tô atrapalhando sua venda, porque o sinal fechou. Já me ajudou a vender uma, tá bom aí, ó. Aí, ó, ajudei a vender uma, galera, viu só? Que legal, tô ficando boa nisso já. E me conta uma coisa, você mudaria de profissão agora ou continuaria vendendo fruta no Sinaleiro? Eu, na verdade, isso aqui é um começo, né? Um começo, tipo, me vejo como pequeno empreendedor, tô começando pra futuramente, nunca mais, eu fiz uma promessa, nunca mais trabalhar pra ninguém. Tipo, ser sempre independente. Isso aqui é um começo. E eu tenho certeza que não desisti, né? Mexendo com alimento é uma coisa que vende. E cada dia você aprende também, no Sinaleiro você aprende muita coisa, assim. Persistência, que nem agora, tô aqui com fruta pra vender e tá chovendo, a gente investiu um dinheiro, não quer perder. E vamos com chuva e tudo. Você diminuiu um pouquinho o preço do produto pra não ficar encalhado do estoque aí, né? Porque tava, no Brasil em crise, né, 20 reais uma caixa, tava muito caro. Aí a gente começou a ter essa ideia de vender 3 bandejas por 10 e a venda aumentou bastante. Aí começou a sair bem, assim. A gente vendia 20 caixas por dia, agora tá vendendo 50, 60. Então melhorou bastante. E vem cá, você passa, o que que você escuta no Sinaleiro? Tem gente boa, gente grossa, o que que você passa aí no Sinaleiro? Ah, sim, a única coisa, assim, vamos dizer assim, de estupidez das pessoas é algumas pessoas fecharem o vidro pra você, assim, trancar a porta do carro achando que você vai roubar ela. Mas, às vezes, você tá vendendo já alguma coisa barata, alguém fala, ah, mas em tal lugar tá mais barato, tá 4 por 10. Aí dói o coração. É, tem de tudo, né? Tem aqueles que falam, não, eu pago até 20, mas eu quero uma qualidade melhor, que às vezes eles acham que teu morango tá pequeno, por tá 3 por 10, que antigamente eu trabalhava com morango bem mais graúdo, né? Pra vender 20, 25 a caixa. Então, assim, mexendo com clientes, você encontra de tudo, né? Gente boa, gente não tão boa, assim, não digo gente ruim, mas é, são valores, né? Pessoas, cada um com um valor diferente, então, isso nunca vai agradar todo mundo, qualquer comércio. Mas, galera, vamos ajudar o Elton, olha aí, ó, vem galera aqui nessa esquina, aqui, olha o tamanhão do morango dele, olha que delícia. Vamos lá, ó, 3 bandeja por 10, é isso aí. Vamos aí, rua Tapajós, todos os dias, segunda a sexta, vendendo morango das 10 às 6 da tarde. Tem só morango? Morango, ovos, mel, geleia de morango. Olha aí, ó, tava vendo ali, ó, ovos, uma bandeja por 10 reais, tá barato, hein, galera? Tá valendo a pena. E o mel? O mel tem o de 15, meio quilo, aí 20, 25 de um quilo. Daí varia muito, assim, mas a gente negocia, né? Depende do 30 segundos do sinaleiro, pra não perder a venda, a gente faz qualquer negócio. Isso aí, galera, tribuna, tamo junto com o Elton aqui, debaixo da chuva, vendendo morango. Tchau, galera! Tchau, tchau, obrigado. E vamos lá, correr atrás. Corre, Elton! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.